Música A emergência nossa hoje aqui é pela discussão da água que está a faltar no planeta, a água está sendo vendida, a discriminação e preconceito dos fugitivos de África e também dos sírios e de todas as outras entidades que estão aqui no Brasil. Nós não somos bandidos, nós fugitivos, nós não somos pessoas ruins que estão vindo de lá por causa de fase de guerra. Nossa emergência também é pela economia mais justa, nossa emergência também é pelo povo, a humanidade a ter respeito a cada um de nós e nosso respeito a nossa emergência é pela intolerância religiosa, pela discriminação e o machismo. Eu sou praticante de danças urbanas desde 1999 e nesse ano, também falando de posicionamento, eu entrei numa frente que busca pela ampliação de políticas públicas, a princípio no âmbito da dança, a gente falando muito de leis de incentivo, editais e comecei nessa luta por fazer esse financiamento, esse incentivo, financiamento e chegar às periferias de São Paulo em todo lugar. Então acho que estar aqui é como se fosse uma aula para mim. Música Música